Não sei, cara, nem... Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios. Eu sou o Alain Oliver. Galera, hoje a gente tá aqui num canal avial, galera, muito tenso, onde aconteceu uma coisa terrível, né, mano? É até difícil da gente dizer aqui, mas foi uma coisa tenso. Eles encontraram uma mulher morta dentro do canal avial, violentaram ela e mataram, né, mano? Quem nos mandou esse relato foi uma conhecida da vítima, a Gabriele. Tamo junto, Gabriele. Muito obrigado por você ter passado esse relato. E hoje a gente vai tentar uma comunicação com ela. De acordo com o que a Gabriele falou pra gente, essa mulher era linda, mano. Ela tinha uns olhos bem bonitos mesmo, cara, uns olhos verdes. Tinha um cabelão grande, cara. Devido à beleza dela, né, as pessoas maldosas viam que ela era muito bonita, né? A inveja, né, velho? A inveja. Aí fizeram isso com ela, né? Vê essas cenas, cara, de mulher sendo morta, violentada. Até quando essa violência contra a mulher vai acontecer? Até quando, mano? Eu digo com toda convicção. Uma pessoa que faz isso é um monstro, cara. E já respeitando os familiares, né? A gente vai tentar uma comunicação. Não vamos dizer o nome dela, né? Porque pode ser que os familiares também não gostem, né? Então a gente não vai envolver o nome da mulher aí, né? Tá certo? Ela morreu lá na frente. Ela foi encontrada, galera, por um vaqueiro, né? Que andava por essas bandas aqui. Ele sentiu um mau cheiro, desceu do cavalo. Aí ele viu um mosqueiro, né? Um monte de mosca. Quando ele abriu, assim, o canavial tava lá dentro. Tá uma cena bem triste, né? Ela é acostumada a fazer corrida matinal aqui de manhã. Fazer academia, né? Fazer academia. Uma conhecida dela disse aí que ela tá se preparando pra algum torneio, alguma maratona, algo do tipo. Mas como você falou, eu não acredito que ela corria aqui, porque isso aqui é muito fechado. Acho que ela corria na estrada principal e foi arrastada pra cá. Também acho. Aqui é um lugar que não é movimentado, nem pisada de nada tem. É, e é um conselho que eu dou, né, galera? Como o mundo tá aí, ó, perigoso, não corra por esses locais esquisitos. E se for correr, corra acompanhada de quatro, cinco pessoas acima, né? E homem, né? Um homem perto aí, né? E galera, quero mandar um salve pra todos os canais parceiros. E quero mandar um salve pra Marley Dias. Dá uma passada no canal dela, galera. Então sem mais enrolação, vamos pra mais uma investigação? Olha aí, a mata. Com certeza ela foi arrastada pra aqui pra dentro, James. Ninguém ia correr por essa mata aqui, não. Ninguém. Ninguém? Pode ver, não tem ferrada nenhuma, como o Gerson falou. O mato crescendo muito, muita chuva no local. Olha, essa é a chuva aqui, ó. Isso é a chuva. Bora, bora, bora. Vamos seguir. Tem. Tá bem. Tá dando muito forte. Alguma coisa aqui. Olha, galera. Cuidado, tem muita lama aqui. Canaviel fechadão aqui. Realmente, Dani, tá muito abaixado dentro aqui ainda, ó. Tá lá, muito. Desde lá, de baixo. E vai chover pra caramba, Dani. E vai chover pra caramba, ó o vento. E vai chover pra caramba, ó o vento. É, tá tudo aberto, hein, galera. Os canaviel aqui, ó. Meu medo já é outro parado, já. É, tu acha que num canaviel desse aqui, Dani, não tem... Não corre lobisomem, não. Com certeza corre, cara. Bora, a gente tá chegando já, já. Bora. Então, cuidado. Foi aqui, Danilo. Foi aqui. Foi. 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 Por aqui. Ela foi encontrada por aqui, galera. Mas o K2 acionou lá embaixo. Mas até agora o K2 não parou de acionar aqui, ó. Vai verificar aí. Foi por aqui. Foi aqui de frente, ele falou. Foi aqui de frente. Tá aberto aí? Tá aberto aí? Foi por aqui. Pode ter sido aí dentro, hein. Não sai tanto... Tá aberto? Será que foi aqui mesmo que encontraram ela? Se não foi, mas foi próximo, né? É. Então vamos fazer uma consulta aqui, galera, agora. Pra ver se a gente tem a... Tem alguma... Sei lá. O K2, vocês vão até ligar o K2 novamente aqui. Deixa eu ligar o K2 aqui. Até agora, nenhuma atividade paranormal no local. Mas vamos tentar a comunicação aqui, né? É. Então vamos lá. Tem algum espírito aqui no local? Ele está aberto. Ele está aberto. Sim. Ele está aberto. Recente... Não muito tempo atrás, né? É até um pouco recente. Encontraram uma mulher morta aqui. Isso procede? Isso procede? Sim. Ok. Foi. O espírito dela está aqui no local? O espírito dela está aqui no local? O espírito dela está aqui no local? Poderia se comunicar com a gente aqui? Fale com a gente. Isso aqui é o Spirit Box. Você pode usar isso pra se comunicar com a gente? Sim. É um pouco recente. Não. 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 Estranha, né? Não. 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 Eu tô sentindo uma presença Demoníaca aqui no local Quando morre alguém no local O local fica habitado por presenças maligras E quanto mais uma alma de Deus Que ela era filha de crente Todo mundo cristão Eu vim com o intuito aqui Galera, a gente veio pra cá Mas a gente já tem noção De que esse espírito Dessa mulher que morreu aqui Já tá em luz A gente veio com esse pensamento Porque a família é crente A gente só veio tentar Provavelmente nada dela Espírito enganador Tô sentindo tua presença Uma presença com ódio Com raiva E agora Agora tem Tem um espírito aqui preso a ele A essa entidade Tem mais, tem mais Tem mais espírito preso a ele aqui, né? Tem, gente Vocês espíritos Que tão se comunicando Vocês presenciou Vocês são espírito, né? Qual foi o motivo De ter matado essa mulher? Qual foi o motivo? Foi inveja? Foi inveja, né? Foi inveja Ai, mandou a gente sair Que medo, cara Eu tô sentindo essa sensação Que não tem nada bom aqui não Eu também Tô sentindo essa sensação Eu tô sentindo Eu não sei o que significa, cara Quer que a gente pare, hein? Algum espírito aqui Precisa de oração? Eu sonho Saia da escuridão Se você era uma pessoa boa E tá presa A essa entidade Você pode se libertar dela Você pode se libertar Basta você querer Liberte-se Amém 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 Liberte-se Amém Ele tá vindo aí Ele disse Tem uma coisa Eu escutei uma vacina No meu ouvido aqui Ele tá vindo aí Ele tá com raiva Ele tá aqui É com raiva? Espere, ele tá com raiva Porque a gente tá ajudando, cara Estamos orando também Conta o noite Que Deus tá aqui Presente com nós Não sei, cara Nem ensina Onde ele tá? Que coisa que faz essa, Dani? O que foi isso? O que foi isso, mano? Me empurrou, me empurrou Calma, calma, calma Me empurrou Me empurrou Alguma coisa me empurrou aqui Calma Me empurrou aqui, alguma coisa Deixa eu ver se tá filmando a câmera, cara Tá filmando aqui? Alguma coisa me empurrou Tá filmando, tô filmando Calma, vamos sair daqui, ó Vamos sair daqui Tá maligna, mano Tá maligna, mano Tá repreendido Vamos sair, mano Caramba, meu Deus Tá repreendido, cara Tá repreendido, cara Tá repreendido, cara Agora eu vou sair daqui Eu vou ficar aqui, mas não Vamos embora, mano Sem a presença demoníaca, forte, mano Vamos embora, mano O que foi isso? Um grito Tu escutou não, Danilo? Tu escutou, Gé? Escutei Oxe, é um negócio preto Entrando lá no canavio lá Tá vendo? Tô vendo, mano O que é aquilo ali? No canto da... O que é aquilo ali? O que é aquilo, cara? O que é aquilo, cara? Tu passou o espírito da morte Tu viu que me empurrou, cara? Tô tudo arranhado, cara O que é o espírito da morte, mano? Tu visse, cara É preto, mano Vamos sair daqui, meu irmão O que é aquilo, cara? Eu não sei, cara O que é aquilo? Eu vou sair daqui, mano O que é aquilo? O que é aquilo? O espírito demoníaco Prendendo, prendendo Bora Puxa, é Como se fosse a preta Não, não, cara Aquele negócio preto Entrando ali É uma pessoa Não, eu fui Tira alguma pessoa ali Não tem como Eu fui empurrada ali Agorinha, já Tu visse não Por alguma entidade maligna Olha lá o negócio Olha lá, olha lá Preto, olha lá Olha lá, olha lá Tá doido, cara Tá repreendido, cara O que é aquilo, Danilo? Tem chifre, cara Será que pegou na câmera, cara? Acho que não Tem chifre, Jé Tem chifre, cara Que é aquilo? Que é aquilo, cara? Tem chifre, mano Será que pegou aqui na câmera? Tem chifre, cara? Tu viu aquela coisa Sumindo Aparecendo, sumindo Aparecendo atrás da gente Tá ligado? Tu viu? Quando eu dei as costas Assim que eu fui Que eu fui Do dia relançar Meu Deus, cara Tá exato, hein? Durante o dia, cara A presença é demoneta mesmo, mano Não sei como ser um espírito normal, não, cara Nem a pau De noite é que deve ser um breu A gente tem que voltar aqui de noite, Jé Respira, Jé Respira, respira Eu não sei como ser um espírito normal, não, cara